Olá galerinha que assiste meu canal, sou o Badius, sejam todos bem-vindos ao canal Adilso Celular Gente, eu tô aqui hoje com o J5 e vou tá ensinando pra vocês aí como tá fazendo a conta Google desse aparelho, tá? É bem simples e bem fácil de fazer aí, qualquer pessoa vai tá conseguindo fazer aí tranquilo, tá? Vou iniciar aqui só pra vocês verem que o aparelho tá realmente, já conectei o Wi-Fi, que o aparelho tá realmente bloqueado na conta Google, tá? Vamos lá, avançar, concordar, vamos esperar aqui verificando a conexão Vou tá mostrando pra vocês aí o J5, J5 primeiro, bem rápido e bem fácil aí de retirar a conta Google, tá? Vamos lá, ó, como vocês viram, esse dispositivo foi redefinido para continuar, tá? Vamos colocar uma conta aí que foi previamente sincronizada nesse dispositivo, então ele tá bloqueado na conta Google Eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês o procedimento certo pra vocês tirarem a conta Google, tá? Vamos lá, galerinha, já acompanha aí, tá vendo? Tá na tela inicial aqui, você vai iniciar Quando chegar aqui na tela de colocar o Wi-Fi, vai tá escrito aqui em cima, mais Você vai clicar aqui em mais, adicionar rede Você vai fazer o seguinte, escreve qualquer coisa aqui em adicionar rede Você vai selecionar, clica em cima, segura com o dedo Segura com o dedo em cima da letra e vai aparecer aqui, ó Selecionou, vai aparecer aqui, ó Assistente, recortar, copiar e assistente Você clica em assistente Ele já vai direto pra internet Aqui, se você... A primeira coisa que você tem que fazer quando entrar aqui É você colocar pra ele ir pelo Chrome, tá? Você tem que já colocar aí CH, ó Ele vai achar aqui o Chrome, você já clica em cima Você tem que fazer esse procedimento pra ele aceitar Senão você não consegue baixar aí Aqui você vai colocar, ó Teste de PC APK Vamos lá, o teste de PC APK Escrevi o teste de PC APK O primeiro que vai aparecer aqui no Google É, você vai clicar em cima Vai aparecer aqui a versão mais recente Você clica em cima Fazer o download Você vai fazer o download do aplicativo Vamos lá, ó É... O Chrome precisa de atualizar a permissão, né? Aí vai permitir Já está fazendo o download, ó Quando aparecer aqui, ó Vamos clicar em abrir, tá? Tá fazendo download Vamos lá Vai aparecer aqui, ó Abrir Clica em cima em abrir Já abriu o teste de PC Clica em cima É... Configuração Está bloqueada Aí você já vai te mandar direto aqui Pra fontes desconhecidas Você vai ativar aqui, ó Fontes desconhecidas Ok Lembrando que esse é o teste de PC Vamos instalar o teste de PC Clica aqui, ó Instalar Já está instalando aí o teste de PC No Samsung, tá? Dá certo fazer assim Com o teste de PC Muita gente fala Ah, só dá pra fazer com o teste de PC No Motorola Não Dá pra fazer no Samsung, tá? E é bem mais rápido E bem mais fácil Aí Não precisa muita... É... Muito rodeio aí pra fazer Vamos lá Abrir o teste de PC Já vou abrir aqui o dispositivo Ó Vou colocar aqui na opção embaixo Aqui, ó É... Setup de Vince Ó Vou clicar aqui Marcar a bolinha de baixo Próximo Aqui vão configurar o dispositivo, ó Criptografar Você vai clicar aqui em que é Criptografar Colocar o aparelho precisa de... Pra codificar, tal Vai falar que... É... Demora, tá? Você precisa conectar aí o carregador Senão você não vai conseguir fazer, tá? O aparelho... Conectando o carregador aqui, ó Já vai acender aqui embaixo, ó Acendeu já pra codificar o aparelho Aí você clica em cima pra codificar É... Vamos lá Codificação rápida Selecionar esta opção E será codificado o espaço de memória utilizado Então você vai o seguinte, ó É... Clica aqui em cima desse quadradinho Vamos lá Vai codificar o telefone agora, ó Você vai tá removendo a conta Google aí Do aparelho bem simples e bem rápido, galerinha Vamos lá Que ele vai demorar um pouquinho aqui nessa tela Mas ele já vai começar a codificar o telefone aí, tá? Ele vai iniciar aqui, ó Lembrando vocês aí que é o teste de PC APK, tá? Você vai utilizar aí no Samsung Pode utilizar Muita gente fala Ah, só vai funcionar no FRP não, galerinha Vai funcionar com o teste de PC APK, tá? Pode colocar que funciona, tá? Já fiz teste Já testei em outros aparelhos também aí Deu certo, tá? Vamos lá Esse procedimento aqui Vai demorar um pouquinho aqui na tela da Samsung aqui Mas ele já vai Acompanhar o processo até o final aí Não vou dar pausa E não vou cortar o vídeo Vou deixar Tá aí, ó Lembrando pra você fazer isso Seu aparelho tem que tá acima de 80%, tá? Mesmo assim, vocês viram aqui Tava com 94% Ele não acendeu Aí eu conectei o carregador aqui Ele acendeu aqui embaixo Pode ficar o telefone Então você vai Conseguir tá fazendo bem rápido aí Tranquilo Sem Sem muito rodeio aí Pra fazer uma conta Google É bem fácil Esse métodozinho aqui Eu utilizo aqui em vários aparelhos Motorola, Samsung Eu utilizo em todos que tem pela frente aí Quando eu tiro a conta Google rapidinho Agora, ó Temos aqui com 5 minutos, né? 5 minutinhos Já vou fazer o seguinte Vou iniciar aqui, ó Próximo Avançar Vamos fazer essa configuração normal aí Verificando a conexão Vamos lá Como vocês viram, tá com 94% aí Eu precisei conectar o carregador Pra conseguir codificar o telefone Senão não ia codificar No branco O vídeo não vai ter corte Vai ficar Completinho aí Pra vocês Acompanharem aí Do começo ao fim aí Como tá retirando a conta Google Aqui, ó Concordo Vai aparecer aqui, ó Pode concordar Aqui vai aparecer Configurar o dispositivo Aparece o aplicativo Que a gente instalou Você vai vir aqui Configurar Ok Vai configurar o dispositivo Aqui, galerinha Ele já vai É... Pra tela aí Do... Do aparelho Já vai abrir aí O dispositivo Já vai conseguir Saltar aí Pro menu do dispositivo Já Já vai aparecer aí O aparelho desbloqueadinho Porém Vocês tem que fazer A... A formatação Vocês vai nas configuração E formata, ó Agora ele vai aparecer Esses bugs aqui, ó A tela, ó Você não está conectado Vai ficar bugado assim Tá vendo? Vai aparecer isso O que você vai fazer Nesse caso aqui? Você vai... É... Desligar e ligar Seu aparelho, tá? Aparecer aqui Configurar Vai ficar bugando Aparecendo essas coisas aqui, ó Mas nem precisa disso Você vai só desligar e ligar Vamos lá Vou desligar e ligar O aparelho novamente Vamos lá Vou desligar Ó, desliga Agora liga novamente o aparelho É importante que nesse processo aqui Ele vai aparecer lá bugado e tal Ficar aparecendo aqueles... Configurar dispositivo e tal Vai ficar aparecendo aquilo Aquele nomezinho na tela Você só desliga e liga o seu aparelho, tá? Vamos lá Mais um pouquinho Vamos iniciar o aparelho aqui E vocês vão ver Que agora vai... Você vai conseguir aqui Finalizar o processo aqui Tá bom? Tá bom, bora Demorando um pouquinho Não vou cortar o vídeo, tá? Galerinha, ó Aqui é o seguinte, ó Vai aparecer isso Depois de desligar e desligar, ó Você vai clicar aqui No último aqui embaixo, ó Vamos lá Esse último quadradinho aqui, ó Skype Próximo Vai aparecer Finish aqui, ó Finish Clicar em cima Já abriu a tela do aparelho Já desbloqueou praticamente o aparelho Saiu da conta Google Só que aqui Como vocês podem ver Não tem aplicativo, ó Só o teste de PC Configuração Você vai vir aqui Em configuração E você vai Redefinir de fábrica Essa configuração de fábrica Do seu aparelho Entendeu? Você vai... Depois que você fazer isso Redefinir Fazer backup e redefinir E aí aqui, ó Restaurar os padrões de fábrica Sempre faz isso, tá galerinha? Porque aí o seu aparelho vai Voltar aí Como ele era antes aí Com todos os aplicativos A memória dele E tudo certinho Beleza? Eu vou Esperar ele reiniciar aqui E já mostro pra vocês Então o procedimento é esse, tá? Dez minutinhos aí, galerinha Exatos dez minutinhos A gente conseguiu Desbloquear E tirar a conta Google Do aparelho, tá bom? Fica a dica pra vocês aí Você que Que gostou aí Deixa seu like aí Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Eu vou só esperar